O Programa Nacional de Descarbonização de Cadeias Agropecuárias, que nós já comentamos anteriormente aqui no Planeta Campo, ainda está sob consulta pública, recebendo contribuições da sociedade para definir critérios de produção, contabilização e remuneração de carbono verde. Um dos objetivos do projeto é reconhecer as propriedades rurais que já adotam processos produtivos que evitam e neutralizam as emissões ou até mesmo sequestram CO2 equivalente. E agora a gente vai conversar com a Marcela Teixeira, que é a Coordenadora-Geral de Produção Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para saber mais detalhes. Boa tarde, Marcela. Seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. É um prazer conversar com você sobre esse nosso programa aqui do MAPA. Prazer é nosso. E eu vou começar te perguntando como que vai funcionar esse programa e contribuir para fortalecer iniciativas de descarbonização na produção agropecuária. Conta pra gente. Então, seguindo essa conversa que vocês começaram aí falando sobre a COP, né, a apresentação do Bunch, nós temos o foco, a nossa ideia é que haja um programa voluntário para que os produtores sejam reconhecidos por esse trabalho que eles vêm cumprindo há anos, né, como nós podemos ver agora com os resultados do Plano ABC que foram publicados recentemente. Então, o programa é voluntário, é focado nas cadeias descarbonizantes, cadeias agropecuárias, então o foco é no setor agropecuário específico. E ele visa o reconhecimento dos produtores por duas formas. A possibilidade de comercialização de créditos fiáveis e transparentes, créditos de carbono, e também a agregação de valor aos produtos descarbonizados, por uso de algumas marcas, como marcas baixo carbono ou carbono neutro. Legal, Marcela. Agora, conta pra gente, né, o assunto que ainda gera algumas dúvidas. O projeto, ele gira em torno de três principais modelos de descarbonização, né, baixo carbono, carbono neutro e captura de carbono para estocagem. Você poderia explicar cada um deles para que a gente consiga entender no detalhe? Isso. Então, nós estamos trabalhando com esses três eixos que mostram o incremento do crédito de carbono durante a produção agropecuária. Então, se nós pensarmos em uma soja solteira, né, uma soja produzida sem rotação de cultura, solo novo, à medida que você vai agregando alguma tecnologia de descarbonização ou de mitigação de emissão de gases de efeito estufa, você tem uma caracterização no seu sistema produtivo. Então, se nós colocarmos o sistema de plantia direto, colocarmos fixação biológica de introgênio ou outros bioinsumos, nós começamos a gerar um crédito de carbono. Então, o primeiro nível que nós consideramos é aquela produção de baixo carbono. Que você já tem uma redução da emissão de gases de efeito estufa. O segundo nível é o de agropecuária de carbono neutro. É quando nós inserimos, então, o componente arbóreo no sistema produtivo. E o terceiro nível é o que nós chamamos de, que você mencionou, de estocagem, que nós já podemos fazer, utilizar um processo produtivo. Nas nossas portarias, nós falamos sobre produção de etanol à base de milho. E nesse processo produtivo, se concentra o carbono e ele é armazenado, então, retirado da natureza. Então, ele é armazenado em grandes profundidades ou de uma forma mais estável a longo prazo. Ah, legal. E, Marcela, como que os produtores é que querem ter os seus processos produtivos reconhecidos, como que eles fazem para participar, né, esses produtores que estão interessados? Zé, você poderia contar para a gente como que funciona isso? A nossa ideia foi toda trabalhar com esse trabalho, com esse programa voluntário. E ele foca em uma forma de atuação mínima do Estado. Então, eles trazem, o programa traz diretrizes mínimas para que o produtor possa ter esse reconhecimento. Como o Estado traz as diretrizes mínimas, quem cumpre são instituições de terceira parte. Então, os produtores vão entrar em contato com certificadoras que vão poder fazer esse processo de monitoramento e verificação das suas boas práticas na condução da sua produção, que levam à criação, à geração de crédito de carbono e à caracterização dos seus produtos, como de baixo carbono, ou carbono neutro, ou carbono negativo. Então, não existe atuação dos fiscais do Ministério da Agricultura, mas sim a atuação de uma terceira parte, que é a figura das certificadoras. Tá certo. Então, só para ficar claro, quem que pode participar e quais que são as práticas descarbonizantes válidas? São os produtores todos aqueles que já têm implementado as práticas de descarbonização, né? São essas práticas descarbonizadoras que você mencionou. E elas são aquelas práticas que nas tecnologias que nós já temos bem caracterizadas, são implementadas no plano ABC+. Então, se os produtores já vão utilizar o sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, são todas as tecnologias que já vêm sendo comentadas no longo dos anos pelo plano ABC+, que são critérios mínimos, requisitos mínimos, para que os produtores possam, então, aderir a esse programa. Perfeito. E para participar, então, de uma consulta pública em andamento, como que os produtores que querem contribuir, eles podem fazer na prática, para quem está nos assistindo? No site do Ministério da Agricultura, nas abas de consulta pública, todos os textos estão disponíveis e essas contribuições são muito bem-vindas. Nós já tivemos algumas contribuições que serão acatadas e que significam bastante no nosso programa. Perfeito. Marcela Teixeira, Coordenadora Geral de Produção Animal do Ministério da Agricultura, obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais. Até mais. Obrigada. Obrigada a você.